Tem, 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 tem recebido muitas visitas por falta dos colegas de outro curso, são fãs, e tem tirado muitas fotografias para o nosso colega Jolie Maganda. Então, e vem mais alunos até, você vê, esse grupo de colegas que estão a passar, também querem tirar fotografias comigo. Não é fotografia, só quero ver. Só quero ver. Com licença, com licença. Com licença. Você vê como é que o cenário está? Todo mundo quer abraçar, colega. Todo mundo quer abraçar. Colega, olha, eu tenho que ver. Se você me chotar, não é tranquilo, eu tô comendo. Tem jeito que você brincadeira, mas eu não deixo agora. Você consegue ver a emoção das fãs? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Obrigado.